... ... ... ... Vamos primeiro conhecer um pouco o que é que nós estamos a fazer aqui. Primeiramente, apresentar-me. O meu nome é João Ribeiro, sou formado em marketing, de empresário, consultor de casais, consultor de produtos para empresas, setor de trânsito e escritor. No caso da minha esposa Alívia, ela é tomada em Administração, pós-graduação em Antiquírio e Controladoria, pós-graduado em Terapia Sexual, Consultora de Casais, Palestrante e Escritório. O nosso dia só tem 24 colores, precisamos de um pouco mais de 24. Bom, acho que todos estamos aqui, estamos a falar de um assunto que se chama Cosmética Sensual, Produtos Sensuais, Sex Shop. Mas é importante nós termos a noção e um orgulho muito grande em representarmos este mercado. Não trabalhamos hoje num mercado ligado à pornografia, trabalhamos com um mercado ligado à saúde. E é importante nós, cada um de nós, saber de onde surgiu este mercado. Mas é bem simples.